muito bem Davi ae não para não, depois vai subir aqui não, não, não o que é isso Davi? não, Sara desce aqui para você subir onde a Sara subiu eeeeeee agora é a Sara aqui Davi, sobe aqui você quer ver eu subindo? mamãe, você quer ver eu subindo de novo? desce, correga para você poder subir de novo vai ae espera o Davi subir dois atrapalha filha ó Davi se preocupa com você Davi sobe Davi está preocupado com a Sara? é isso que ele tenta fazer lá em casa no corrimão no corrimão né esse short só que está atrapalhando um pouco ele dá os passos força força ae é é isso isso você está conseguindo? e agora para ele pular para lá? agora acho que ele não vai conseguir vira lá vira para lá isso deu de ré eu quero ver eu não consegui é de ré assim mamãe você tem que ver eu subir até terminar tá bom estou vendo ai estou olhando sim filha pode subir aqui eu estou olhando aqui eu estou olhando a Sara vai mais rápido a Sara vai mais rápido o sol está bem forte o sol está bem forte escorrega e sobe esse para a mamãe terminar o vídeo